Música Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República Jair Bolsonaro Boa noite Naquele histórico 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, o Brasil dizia ao mundo que nunca mais aceitaria ser submisso a qualquer outra nação e que os brasileiros jamais abririam mão da sua liberdade A identidade nacional começou a ser desenhada com a miscigenação entre índios, brancos e negros Posteriormente, ondas de imigrantes se sucederam, trazendo esperanças que em suas terras haviam perdido Religiões, crenças, comportamentos e visões eram assimilados e respeitados O Brasil desenvolveu o senso de tolerância Os diferentes tornavam-se iguais O legado dessa mistura é um conjunto de preciosidades culturais, étnicas e religiosas que foram integradas aos costumes nacionais e orgulhosamente assumidas como brasileiras Passados quase dois séculos da independência, nos quais enfrentou e superou inúmeros desafios O Brasil consolidou sua posição no concerto das nações Ainda no século XIX, durante o período do Império, fomos invadidos e agredidos, derrotando a todos Já no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, a força expedicionária brasileira foi à Europa para ajudar o mundo a derrotar o nazismo e o fascismo Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade Vencemos ontem, estamos vencendo hoje e venceremos sempre No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero, como presidente da República meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade Valores dos quais nosso país jamais abrirá mão A independência do Brasil merece ser comemorada hoje, nos nossos lares e em nossos corações A independência nos deu a liberdade para decidir nossos destinos e a usamos para escolher a democracia Formamos um povo que acredita poder fazer melhor Somos uma nação temente a Deus, que respeita a família e que ama a sua pátria Orgulho de ser brasileiro